Senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Zelly Mabrazuca. Beleza pessoal, Zelly Mabrazuca na área, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, dando continuidade a nossa gameplay de Zombie Army Trilogy, episódio de número 6. Pessoal, vídeo anterior... Vídeo anterior não, eu tinha gravado, mas a edição... Só saiu o áudio, não saiu a imagem, deu uma bugada. Então eu não voltei, porque a gente... Eu não tinha progredido muito. A gente só matou uns zumbizinhos aí, a gente tava num prédio, foi pra outro. E paramos aqui em frente a essa igreja, beleza? Se eu fosse regravar, eu ia ter que fazer o capítulo inteiro novamente. Ô, viado! Caraca! Foi! Essa merece ver, hein? Nossa! Ah, que mentira, cara! Foi! Nossa, bem no coração! Eita, preio lá! Então, beleza, pessoal, é... Vai vir um boss. Treta pra caramba. Deixa eu até ver aqui que eu... Que parece que eu vi uma bazuca. É, não é uma bazuca, mano. Eu morri muito pra ele, não tem ideia de como que eu vou passar. Porque vem aquele que atira, né? E como vocês sabem, aí ele... É bem resistente. Matar as caveirinhas primeiro. Ô, viado! Deixa eu aumentar aqui o microfone pra mim. Deixa eu aumentar aqui o microfone pra mim. Já, já ele vem. Ah, minha cachorra tossindo, né? Como de costume. Caraca, velho. Tô ruim de mira hoje, hein? Tô ruim de mira hoje, hein? Deixa eu ir ali, já, mano. Tô ruim de se xa. Não mata, cara Olha O capacete já foi, menos mal Eu não consegui achar uma forma de matar ele facinho Acho que nem vai acertar, burro Mete bala, mete bala Não tem muito o que fazer, não tem onde se proteger Olha lá Ai, que ódio Corre, cara Aí Aí quebra as pernas E o ruim é que volta tudo Uma Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Minha última esperança é essa aqui, cara Eita, acabou minha munição Nossa senhora, cara Ah, peguei Peguei, mas foi tarde Não, 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 cara Não, não Nossa, eu sobrevivi Onde que eu pus a bomba, mano? Nem sei onde que eu pus a bomba, ô bicho burro Como é que ganha de um bicho desse? Fala pra mim Olha, ele não morreu ainda, cara Morre 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 Morreu Aê, caramba Putz, grila, cara Mano, se esse vídeo sair zoado eu vou ficar puto de raiva, cara Fica puto da cara, como diz a minha amiga Venusa Nada pra pilhar, cadê o ponto de encontro? Ah, beleza Vixe Maria Agora o cão vai aparecer mesmo Nossa senhora, velho Eita caraca, velho A alma do Hitler, doido Nossa, velho Morre, cara Vixe Maria Você tá zoando com a minha cara Que é tudo isso Eita caraca, velho Por que vai entrar na casa do satanás? Deixa ele de boa, mano Ah, moleque, já peguei as manhas Oi, caraca, sai daqui Tá maluco, cara? Pega tudo que você puder aí, pelo amor de Deus Mano, só falta uma caveirinha, cara Ai, viado Viado, viado, viado Mano, não tem pra onde correr Oi, Jesus Suicídeo Suicídeo, hein Vai, 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 vai Oxi, oxi, oxi Ah não, velho Perdeu O tempo que eu tinha pra Acertar a caveira Foi Agora é ele, agora é ele Aê, caramba Caramba Nossa, velho Desculpa aí se eu gritei no ouvido Oxi, oxi Não, cara Satanás de asa Não faz isso não, velho Mano Não tô acertando nada Olha Falta duas Falta duas, falta duas Vai dar tempo Falta uma Caveirinha de boa Aê Vai, mano Morreu 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 Garoto Oxi Morreu Nada, cara Mano Nossa senhora Você tá zoando com a minha cara, velho Que vem os Os que atira Vai, 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 vai Vai Merda Recarrega essa brela logo Ô meu Deus Ô meu Deus Não, velho Eu não tenho mais munição, cara Aí, aí, aí Só falta um Nossa senhora O cara tá aqui já Corre, filho Corre Tenta salvar Meu Deus Aê, mano Filha da mãe Toma Morre, né, filho Pelo amor de Deus Aê, garoto Curse Curse Me amaldiçoou ainda Caramba Boa General Oculto Mandado De volta Para o inferno Isso Estamos esperando Você Sai Para lá Missão Bem sucedida Nossa Essa foi Da hora, hein Outra conquista Dia de ressurreição Então é isso aí, pessoal Vou estar encerrando O vídeo foi da hora Muito obrigado aí Para quem acompanhou Um abraço a todos Até a próxima Valeu Valeu Tchau Tchau